E aí Tá com capa já né Tô aqui com o DJ Beleza então vamo E aí E aí a gente aqui no 160 já, tô vendo. Tomou bala ali em. O da direita tomou muita bala, é sim. Derrubei. Boa. Derrubei lá, mas tem que rir lá, tem que rir lá o Sheehan. Tá ok. A nossa posição é bem melhor que a deles. Muito melhor, a gente vai ficar aqui na ponta, eles estão fodidos pra vir pra cá. Olha lá, olha lá, eles estão no meio do pessoal lá. Derrubei um. Boa Deus. Começando. Aí, tomei, calma. Tomou, tomou na árvore, tomou uma de car. Vai se curar, ele tá se curando. Galera, se essa aqui for uma partida show. Ó, tem que... Muda aqui, aqui nessa casa, aqui nessa casa. Eu vi um caindo pra esquerda aqui, ó. Nossa, mano, eu parei de atirar. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Não, não, tapou o Adriano, só ele. Eu parei de atirar, cara. Olha só como eu já tô, mano. Eu parei de atirar. E aí, era só continuar o parecido que eles iam morrer, velho. Eu tirei a mira dele, tá na minha frente. Vi, 3, 4, 4. 3 ou 3, sei lá. 3. Tá na minha frente já. Acabei de via. Deu bem um. Deu bem outro. Acabou. Boa. Tem mais um, não. Tem mais um vivo. Não, pega uma pedra aí. Tem que estar atrás da pedra? O cara deitadinho na minha frente, velho. Que porra é essa? Boa, res, corre aqui, corre aqui. Nossa, eu vi ele caído. Morreu, morreu? Eu vi ele deitado, achei que era um cara caído, velho. Acabou. Não vi. São dois. Tá na pedra agora. Mas tá longe, tá perto ou quê? Vi. Tá na pedra. Tá com capa 2, achei que tava sem capa. Nessa pedra aqui já? É, na da árvore lá. Ah, lá atrás. Ah tá, eu vi onde você marcou. Vocês querem roxar neles ou... Não, caiu, caiu. Ficar aqui na frente, Ficar aqui na frente, DNA. Capsule Lion, eu tomei. Derrubei um. Tô vendo, tá do lado, vai matar, me matou, me matou. Matei o último. O que eu derrubei lá morreu, tá? Devia ser do meu time. Nossa, eu vou carregar a arma. Eu vou reload dele, peraí, Fred, fica quieto, fica quieto. Olha os cara que vocês estavam tirando lá embaixo. Morreu um, morreu um que eu atirei lá embaixo. Um amigo dele tá vindo aqui me rushando. Matei e morri, matei e morri, matei e morri. Como é que eu matei e morri? Ah, tem outro cara maior. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ah, tem mais outro cara, velho. Eu tô vendo um aqui, eu tô vendo um aqui. Aqui por dentro tem um cara. Boa, 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 boa. A gente tá fudindo. Peraí. Vai me finalizar. Cadê que eu vou ter que mirar? Matei um. Ah não, matei um, mas tinha um outro. Finalizou. Ih, não me finalizou. Ainda não. Tô no meio do mato aqui. Derrubei os dois aqui. Caraca, bush. Tá aqui comigo. Beleza, eu tô mirrando. Ah não. Dei um tiro no Guile, dei um tiro no Guile. Ele tá avançando, já tá na pedra do lado de vocês. Guile caiu, Guile caiu. Boa, boa, boa. Tem mais um cara em cima do morro lá. Não sei se desceu. Tem outro. Boa. Só tem mais um. Mais um. Aqui, aqui, aqui. Tá aqui perto, tá aqui perto. Matei. Boa, 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 boa. Boa time. Tem nessas casas aqui? Tem esquerda também, lá porém. Mano, esse cara tá aqui muito perto de cima, galera. Acabei de ver passando aqui, ó. Tá dando a casa, tá dando a casa. Tá dentro dessa casa grande aqui perto da gente, tá lá. Ó, tem outro que tirou a casa menor lá. À direita, Nox. Beleza. Ó, tá lá. Tem outro, Tia, tem outro, tem outro. Triple kill. Tem mais outro. Não, não, tem outro, tem outro. Foi. Foi. Nossa, eu espalhei contigo essas sprays, cara. Tem um pouquinho de dano em cada um. O cara saiu? Caralho, não peguei nenhuma kill, velho. Matei, matei. Vambora, vambora, vambora. Boa. Meca, a gente espalhou spray todo mundo aqui, velho. Ah, porra. Eu peguei um quadro aqui, eu falei tipo... Caralho. Caralho. Ó, tô vendo, tô vendo... Dei um lá? Dei uma, dei uma, dei uma nele, Tia. Dei uma nele. Dei um lá também. Ele deu uma em mim, caralho. Ele botou a cara, tomou um tiro e botou a cara aqui. Já tem um aí, já tem um aí. 210, tá? Eu tô vendo aqui, eu vi ele aqui na pedra. Tô vendo a pedra, ele tá atrás do... Ó, atrás do carro ali. Derrubei um. Boa. Acertei. Acertei mais uma. O cara tá meio atrás da árvore aqui. Opa, acertei mais um, 205. Perto do hill. Correu do gás. Deu bem outro. Pronto, tem uma árvore aqui. Vem, vem, vem. Calma aí, eu tô vendo ele mexendo aqui. A árvore aqui, onde eu tô atirando? Tô atirando ali. Tá, vou avançar um pouco mais. Morreu. Morreu pro outro. Morreu pro outro. Boa. Vamos cortar aqui. Tem mais cara aqui, tem mais cara no 175. Na smoke tem, vocês sabem? Não sei. Tem, na smoke tem. 205. Tô vendo, tá roxando em tio, Xiano. Dei uma, dei uma, dei uma, dei uma. Beleza. Dei uma de cara nele. Vem aqui, vamo lá no Xiano. De boa, aqui tá de boa, tá de boa. Volcando pra vocês, ele tá mais pro 150. Pegaram a drop, gente? Ele vai correr agora. Isso, ele vai ter que vir pra cá. Vai correr agora, ele tá no 10. Aham. Morreu, não morreu não, tá lá. Tá aqui, tomando. Deu bem. Boa. Boa. Tem mais, tem mais. Tem mais aqui na 195. Na pedra. 150. Ele vai vir aqui por causa da gente. Cara, mas não vale a pena esse garagem não, né? Melhor a gente sair. Não, não, não. Não, mas ele tá do lado. Safe. Ele que tá se fudendo lá. Opa, não atira mais não. Deixa ele vir pra atirar. Cuidado, tem cara marcando aí. Acabei de ver um aqui, aguenta aí. Tocou granada. Nossa, quase morreu. Ele tá aqui na minha frente. Derrubei, derrubei esse cara aí. Aham. Por ele todo aí também. Cara balcou, tá indo aqui na casa. Tem cara atrás, tem cara atrás de mim. Volta, volta. Volta, volta. Ah. Ah, sério. Pua, derrubei um, derrubei um, dava. Só tem um, só tem um. Agora vai matar os três aqui. Só tem mais um, só tem mais um. Boa, dava. Agora vem aqui e lança os três. Os três não, né? Não, o tirancio já era. Deubei um, derrubei um. O outro tá lá. Tomou esse. Só tem mais um lá. Ô, mais esse, só mais esse. Caralho, cadê? Tá muito ferrado, tá muito ferrado. É que tá no gás? Tá. Meu Deus, cara. Morreu. Morreu no gás. Morreu no gás.